Seca Kama Tnufa, Israel lança novo plano de guerra para reformar as forças armadas. Israel anunciou um novo plano plurianual para reestruturar suas forças armadas para enfrentar adversários futuros, existentes, e potenciais. O plano, chamado Tnufa em hebraico e impulso em português, tem sido uma prioridade para as forças de defesa de Israel. O plano prevê travar uma guerra de múltiplas frentes e aproveitar as tecnologias mais recentes para trazer o poder de fogo mais eficaz do maior número de unidades diferentes para a frente do campo de batalha. O plano também procura reduzir o tempo de um conflito, ao mesmo tempo em que obtém mais sucesso no campo de batalha e diminui o impacto da guerra nos civis. As forças serão simplificadas com o objetivo de uso rápido e massivo da força contra os sistemas inimigos. O Instituto de Estudos de Segurança Nacional da Universidade de Tel Aviv observou no verão de 2019 que a revolta política em Israel pode atrasar e limitar o lançamento do plano. Atualmente, o país carece de um governo após duas eleições não terem conseguido uma maioria para a coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas as preocupações com a necessidade de enfrentar um complexo adversário iraniano levaram o plano a obstáculos burocráticos. Depois de reduzir algumas unidades das forças terrestres e torná-las mais eficientes, a ideia agora é enfrentar novos desafios no ambiente estratégico e tático. Israel quer ampliar drasticamente a lacuna de capacidades entre suas forças e seus adversários na estrutura de recursos disponíveis. A ênfase está em ser multidimensional e multiforça, combinando todos os braços das forças naval, terrestre, aérea, cibernética e de inteligência. Israel também enfrenta uma ameaça de alta trajetória que envolve mísseis palísticos de curto, médio e longo alcance, colocando o país em risco de enfrentar uma barragem sem precedentes. Isso poderia envolver milhares de mísseis lançados por dia em Israel e, portanto, o país planeja aprimorar ainda mais suas capacidades de defesa em várias camadas, mas também precisaria impedir que seu inimigo continuasse disparando. Um aspecto importante disso envolve ir além da borda militar qualitativa de Israel para criar uma lacuna maior entre Israel e seus inimigos, isso significa negar aos inimigos a capacidade de se comunicar ou reabastecer. Como Israel investe em mais munições de alta tecnologia, também continuará reduzindo as forças redundantes. Isso significa descomissionar tanques antigos, como o Merkava Mark III, além de fechar um batalhão de tanques e um esquadrão, Israel também planeja criar uma divisão de infantaria para manobras rápidas. Algumas das mudanças ocorrerão em 2024, mas espera-se que outras demorem mais de uma década. Por exemplo, Israel deve receber os próximos 30 caças F-35 até 2024, mas testar futuros veículos de combates e artilharia levará anos antes de serem operacionalizados. Israel também prevê o uso de tecnologia como inteligência artificial e digitalização em rede para unir unidades e criar multiplicadores de força. É um campo de batalha condensado, que ajudará a alavancar fogo e manobras, usando novas e futuras tecnologias. O ambiente está mudando. Israel tem a necessidade de entender as mudanças e abordá-las em treinamento, equipamento, doutrina, mão de obra e material. Israel tem a necessidade de ter usado. Israel tem a necessidade de ter усido mundial a final. Os 2